PING PANG Bebê Ben Bebê Macaquinho Banananas Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananás Bananas Mamãe Macaquinho Bananananás Macaquinho Bananananás Macaquinho Bananananás Bananas Papai Macaquinho Bananananás Macaquinho Bananananás Macaquinho Bananananás Bananas Vovó Macaquinho Bananananás Macaquinho Bananananás Macaquinho Bananananás Bananas Vou fumar o macaco e um bana-nã-nãs Sem mais bana-nã-nãs Sem mais bana-nã-nã-nãs Bananas! Vou comer bana-nã-nã-nãs Vou comer bana-nã-nã-nãs Bananas! É o fim, banananananas, é o fim, banananananas, é o fim, banananananas, bananas! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subiram em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip- Mãe, vá lá fora procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Chibi, 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 chibi Embaixo das suas asas a mamãe acalenta Os pintinhos dormem a noite inteira Chibi, 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 chibi Chibi, 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 chibi Mãe, estamos com fome, traga as minhocas Chibi, 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 chibi Todos os pintinhos falam chibi, 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 chibi Choram quando tem fome, choram quando tem frio Chibi, 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 chibi Mamãe vai lá fora procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Chibi, 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 chibi Embaixo das suas asas a mamãe acalenta Os pintinhos dormem a noite inteira Chibi, 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 chibi Quando eles acordam chamam a mamãe Estamos com fome, traga as minhocas Chibi, 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 chibi Todos os pintinhos falam tipe, 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 tipe Choram quando tem fome, choram quando tem frio Tipe, 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 tipe Mamãe vai lá fora procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Tipe, 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 tipe Embaixo das suas asas a mamãe acalenta Os pintinhos dormem a noite inteira Tipe, 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 tipe Tipe, 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 tipe Tipe, tipe Tipe, tipe Inqui, tinki, inqui, tinki Lá, 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 lá Inqui, tinki, inqui, tinki Lá, lá, lá Inqui, tinki, inqui, tinki Lá, lá, lá Animais, animais, animais Eu amo animais Eles andam e voam Eu amo animais Eles nadam e rastejam Eu amo animais Coloridos e belos Animais, animais, animais Animais, animais, animais Animais, animais Macacos são mamíferos Tubarões são peixes Cobras são répteis Galos são aves Sapos são anfíbios Abelhos são insetos Animais, animais, animais Animais, animais Animais, animais Animais, animais Inqui, tinki, inqui, tinki Lá, 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 lá Animais, animais, animais Eu amo animais Elefantes da Índia Eu amo animais Sebras da África Eu amo animais Fandas da China Animais, animais Animais, animais Animais, animais Animais, animais Animais Deixa seu corpo Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Hora do sapo Faz o sapo Faz o sapo Congelou Faz o sapo Faz o sapo Congelou Pula, pula, pula Pula, dança simples e feliz Faz o sapo Faz o sapo Congelou Hipopótamo Faz o hipo Hipopótamo E congela Faz o hipo Hipopótamo E congela Mexe, 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 mexe Dança simples e feliz Faz o hipo Hipopótamo E congela Outra vez Deixa seu corpo Pula, pula, pula Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Um cavalo Dança como um cavalo E congela Dança como um cavalo E congela Coloca no galopalo Dança simples e feliz Dança como um cavalo E congela Deixa seu corpo Roda seu corpo Todo mundo dança aqui Dança aqui Quando a noite chega A gente sai Agora é a nossa vez Sou uma coruja com pescoço especial Acredite se quiser Posso virar meu rosto de cabeça pra baixo Consegue fazer isso? Eu vejo tudo em volta sob a luz da lua Tente isso Bem atento pra pegar um animal Estou com fome Sou um guaxinim com uma máscara Não é uma máscara de verdade Eu como tudo o que eu encontro Mastiga, mastiga Eu moro no buraco de uma árvore Te achei Te achei Meu apelido É pestinha esperto Sou um lobo Primo dos cães Mas sou mais forte que eles Caço grandes animais com os meus amigos Ah, algo delicioso Eu oivo pra falar com os meus amigos Vamos caçar O leão é o rei da savana Olha as mandíbulas e dentes Olha as mandíbulas e dentes Quando os animais olham pra ele Correm, correm sem parar O leão é o rei da savana Olha o seu rabo e julga Quando anda pela savana Majestoso é o caminhar Vá! C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Enrolada, enrolada, enrolada Quem tem? O porco e o lagarto tem E com listras, e com listras E com listras, quem tem? A zebra e o tigre tem Calda longa, bem longa, bem longa Quem tem? O rato e o macaco tem Calda curta, bem curta, bem curta Quem tem? Coelho e o urso tem C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Muito pelo, muito pelo, muito pelo Quem tem? Esquilo e guaxi, tem E a calda achatada Quem é que tem? A lenha e a lagusta tem C-A-U-D-A Uuuh! Ei, ei, ô Ippie, ei Ei, ei, ô Ippie, ei Ei, ei, ô Ippie, ei Ei, ô Ippie, ei Ei, 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 ô Ippie, ei Ei, 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 ô Ippie, ei Ei, 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 ei Era um bebê coelho Coelhinho era o seu nome Coelhinho, coelhinho Coelhinho, coelhinho Coelhinho era o seu nome Um galhinho, c-A-U-D-A-U-B-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala Nu Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala Lula Lula Agora cantando Lola e cauda bem baixinho Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala Lula Dessa vez bem alto Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala Lula Agora pata a palma Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Lola fala Lola, vaca Lola fala Lola 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 Lola fala Lola, vaca Lola tem um cabeção e uma longa Lola Lola fala Lola fala Lola, vaca Lola tem um cabeção e uma longa Lola Lola fala Lola fala Lola, vaca Lola fala Lola Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam mu! Mu! Ah, meu rabinho sumiu! Alguém viu meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho, que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah, não, 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 não São o meu Alguém viu meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho, que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar, do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não Não são o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho mais uma vez Ah, ah Alguém viu meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho, que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Ah, ah Ah, 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 ah Você é Não para de trabalhar para nós Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável quijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Todos os patinhos estão no lago pra nadar Patinho mais novinho não quer nadar Mamãe pata ficou brava com o patinho Patinho mais novinho chorou com o qua Os patinhos na água Mexem, mexem, mexem Eles falam um pro outro Essa água me causa risos Qua, 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 qua Todos os patinhos estão no lago pra nadar Patinho mais novinho não quer nadar Mamãe pata ficou brava com o patinho Patinho mais novinho chorou com o qua Qua, 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 qua Os patinhos na água Mexem, mexem, mexem Eles falam um pro outro Essa água me causa risos Qua, 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 qua Todos os patinhos saíram pra comer Patinho mais novinho não quer ir não Mamãe pata ficou brava com o patinho Patinho mais novinho chorou com o qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Os patinhos na água Isso está gostoso Eles falam um pro outro Não tem mais gostoso Os potinhos na água Isso está gostoso Eles falam um pro outro Não tem mais gostoso BUM BADE BUM 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 BADE BUM 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 E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da cobrinha lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ela lavou BUM BADE BUM 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 Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui, esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou E as roupas ele lavou Tataruga Marinha Eu ando devagar no chão Eu nado pelo mar Batendo minhas nadadeiras Eu nado pelo mar Tataruga Marinha Vou nadando rápido, rápido A melhor nadadora do mar Vou remando de praça Lá vem a Tataruga Marinha Que dia lindo! Muito lindo! Eu tenho um casco duro As minhas costas Eu nado pelo mar Rapidinho! Batendo minhas nadadeiras Eu nado pelo mar Tataruga Marinha Vou nadando rápido, rápido A melhor nadadora do mar Vou remando de praça Lá vem a Tataruga Marinha Tata-tata-tartaruga 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 Tataruga Marinha É! Respire fundo! E vamos! Vejam a venhela É a baleia azul Sou o maior animal Do planeta! Peixão, a venhela é a baleia azul Espirra, espirra! Come, espirra! Peixão, a venhela é a baleia azul Veja quanto peixe! Estou cheio! Oh-oh, me desculpem! Oxi! Tchau, tchau!